A seleção brasileira mantém o desejo de ter Carlo Ancelotti já para a data FIFA de junho de 2024 e ter o treinador italiano comandando a seleção durante a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos. Havia uma expectativa muito grande que essa primeira data FIFA sob o comando técnico Fernando Diniz pudesse mudar a convicção inicial do presidente Edinaldo Rodrigues. Mas mesmo com uma avaliação positiva do trabalho, dos treinamentos, do atual treinador da seleção que tem contrato até o início de junho de 2024, a ideia da CBF, a informação que a gente tem da alta cúpula da Confederação Brasileira de Futebol, é ter o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico Real Madrid já para a primeira data FIFA pós-temporada europeia, que é no dia 3 de junho. de 2024. E o curioso disso é que caso o Real Madrid chegue na final da Champions, a edição desse ano, dessa temporada, melhor dizendo, será disputada no dia 1º. Então se o Real Madrid ganha a Champions League, vai à final da Champions League, dia 1º o Carleto comandaria a equipe da capital espanhola na final da Champions, e dia 3 já estaria comandando a seleção brasileira, numa data FIFA que muito provavelmente provavelmente ou vai ser no Brasil ou já vai ser nos Estados Unidos, onde a seleção brasileira vai jogar a Copa América, a gente ainda não sabe os grupos, mas serão 10 representantes da Comebol, aqueles 10 que a gente já está acostumado, mais 6 representantes da América do Norte. E aí essa data FIFA, a seleção brasileira ainda vai ver onde vai jogar. Mas o que a gente tem de informação no momento é exatamente isso. O desejo da CBF, a vontade do presidente Edinaldo Rodrigues é contar com o Carlo Antielotti a partir do mês de junho de 2024, justamente onde se encerra o contrato Fernando Diniz. E aí você pode perguntar, Marcelo, isso significa que o Antielotti é certo que vem? Ainda não, porque isso é uma informação que a gente tem por parte da CBF. Há um outro cenário, que é a possibilidade do Antielotti desistir. A verdade é que essa aproximação foi muito grande durante os seis primeiros meses desse ano de 2023, principalmente enquanto a seleção brasileira esteve na Espanha para jogar amistosos durante o mês de junho desse ano de 2023. Mas como o assunto ganhou uma proporção muito grande, o Carlo Antielotti deu uma esfriada. Então, o desejo da CBF é ter o Antielotti. Falta agora assinar o contrato. Falta agora, quando bater janeiro, o Antielotti assinar um pré-contrato com a seleção brasileira para estabelecer que ele esteja no comando da seleção pentacampeã mundial já no mês de junho, já para a Copa América, que é o desejo da confederação. Então, a única possibilidade para o Antielotti não vir, no momento, é o Antielotti desistir. O Antielotti optar por renovar o contrato com o Real Madrid. O Antielotti vê que não quer comandar a Copa América, pelo menos o Brasil na Copa América, porque já seria muito em cima. E ele teria que fazer uma convocação da seleção estando no comando do Real Madrid. E aí se abriria uma brecha, se abriria uma possibilidade para que o trabalho do Fernando Diniz, se for bem avaliado, a verdade é que o Diniz, nesse cenário, só tem mais seis jogos no comando da seleção. Essa é a verdade. A gente tem a data FIFA de outubro, que o Brasil joga no dia 12 em Cuiabá contra a Venezuela e depois, no dia 17, lá no Estado Centenário em Montevideo contra a seleção uruguaia. E tem a data FIFA de novembro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre onde deve ser esse jogo. Mas a data FIFA de novembro em Barranquilha contra a seleção colombiana e depois, aqui no Brasil, contra a seleção da Argentina. E aí os últimos dois jogos do Fernando Diniz sob o comando da seleção seriam, em março, um contra a seleção espanhola, um duelo que já está fechado para acontecer na Espanha, e um outro duelo também na Europa. A seleção, a CBF, está negociando para jogar essa partida ou contra a Inglaterra ou contra Portugal. E aí se encerraria o ciclo do técnico Fernando Diniz e a única possibilidade dele continuar na seleção brasileira seria uma desistência do Carlo Ancelotti. Então, para resumir, a CBF não abre mão de ter Carlo Ancelotti na Copa América. A única coisa que daria ao Fernando Diniz a possibilidade de permanecer na seleção seria uma desistência do Carlo Ancelotti ou para o curso todo do tempo, até a Copa do Mundo, ou então uma desistência do Carlo Ancelotti dizer, eu não quero comandar a Copa América. Não quero comandar a equipe na Copa América, já que está em cima do final da temporada europeia. Então, é esse o cenário. A CBF não abre mão do italiano. E o Diniz, ele vai cumprir esses seis jogos e aí fica a expectativa se o Ancelotti vai aceitar em janeiro, se vai assinar esse contrato em janeiro, porque só tem o que está tratado verbalmente, ainda não se assinou nada entre a CBF e o italiano. O Casimiro, volante da seleção brasileira e um dos líderes desse elenco, que trabalhou muito tempo com o Carlo Ancelotti no Real Madrid, ele falou como os jogadores da seleção estão enxergando essa possível vida do Ancelotti, sabendo que o Diniz é o atual técnico da seleção brasileira. Indo um pouco atrás, até mesmo a gente sabia que era um interino, mas o Ramon quando me ligou, eu falei para ele que eu ia tratar ele como se fosse um treinador da Copa do Mundo. E foi essas minhas palavras para ele. Então, o respeito pelo Ramon já era como o treinador. E também, acho que o meu pensamento com o Diniz é o mesmo. É o treinador que está à frente hoje e é o treinador que eu acho que está fazendo o trabalho a dia de hoje. Falar de Ancelotti, sabemos como notícias que vocês sabem, as mesmas notícias que vocês sabem, a gente sabe que é um grande treinador, é um treinador vitorioso, porém tem um contrato com o Real Madrid e é uma falta de respeito falar do Ancelotti aqui dentro. A gente sabe que é um excelente treinador, porém nós temos um treinador hoje que é o Diniz e respeitamos ele como se fosse o nosso treinador para a Copa do Mundo. Quem também falou sobre esse tema foi o técnico Fernando Diniz. Ele garante que não está pensando em permanência, ele garante que está pensando em fazer os seis jogos gestantes com a seleção brasileira e entregar a equipe para quem vier da melhor maneira possível. O que eu tenho que ocupar a minha cabeça é pelo período que a gente tem acordado desse ano, sabe? Eu não fico pensando no devido. O que eu quero é entregar o melhor que eu puder para a seleção, que depois quando houver uma troca de comando, tenha um time bem treinado, que quem chegar consiga levar e falar assim, o time ficou em boas mãos e a gente tem chance de seguir um caminho vitorioso. Bom, está aí o Diniz, está aí o Casimiro e vai ficar a expectativa de que em janeiro o pré-contrato seja assinado para que o Ancelotti assuma a seleção brasileira. A CBF quer muito o italiano e não está abrindo mão disso de maneira alguma. Como eu disse, só o que pode mudar esse cenário é uma desistência do italiano na visão da CBF. Por isso não dá para bater o martelo e dizer, Carlo Ancelotti vai ser o técnico da seleção brasileira na Copa América, porque depende muito ainda do italiano assinar esse contrato. Quem vive a expectativa de voltar agora à seleção para os jogos contra a Venezuela e o Uruguai é o Vinícius Júnior. Ele tem uma lesão, mas já está no trabalho final de recuperação e deve voltar a atuar com a camisa do Real Madrid já nessa reta final do mês. Entretanto, o que causou muita surpresa foi a divulgação dos indicados para o FIFA e o The Best. Muita gente vai perguntar assim, ué, Marcelo, o Messi já não ganhou o The Best lá em fevereiro? É verdade. Mas o que aconteceu? O The Best, ele foi postergado pela FIFA em 2022 para que ele abrangesse o período da Copa do Mundo do Catar. Então, o prêmio que o Messi venceu valeu por toda a temporada de 2021-2022, mais o segundo, o primeiro semestre da temporada 2022-2023, que terminou na Copa do Mundo. Então, o prêmio que o Messi ganhou valeu porque ele fez no Paris Saint-Germain durante todo o ano de 2022 e pela Copa do Mundo, que ele fez também lá no Catar, além do pedaço de final de 2021 até o início de 2022. Esse FIFA The Best, agora que ainda não tem a data para acontecer, ele está tomando período apenas de janeiro até agosto. Então, esquece Copa do Mundo, esquece Champions do ano passado, esquece tudo que aconteceu no ano passado. É só 2023. E aí o Vinícius Júnior ficou de fora dessa lista. Em verdade, o único brasileiro presente é o goleiro Ederson. O goleiro Ederson, inclusive, acho que concorre ali com o Onaná, com o Courtois, para brigar por essa premiação de melhor goleiro do futebol mundial no ano de 2023. Mas ele é o único brasileiro. O Neymar não está porque o Neymar praticamente não jogou nesse ano de 2023, com a camisa do Paris Saint-Germain, fez oito jogos, sendo um de pré-temporada, agora antes de se transferir para o Alguilau. Mas a grande surpresa foi a ausência do Vinícius Júnior. Eu confesso que, na minha opinião, o Vinícius Júnior é top 5, pelo menos. Eu acho que a gente dá para colocar aí Kevin De Bruyne, Haaland. Eu confesso que eu não sei nem se dá para colocar o Mbappé, pelo recorte só 2023. Acho que ele não fez isso tudo, pelo Paris Saint-Germain. Mas, ainda que você coloque o Mbappé, você pode colocar o Bernardo Silva, do Manchester City, você pode colocar o Ozymane, do Nápoles, que está na lista, você pode colocar a Gundogan. Mas, para mim, o top 5, 2023, ele tem Kevin De Bruyne, Haaland, dá para colocar o Rodrigo, dá para colocar o Ozymane, tem que ter o Vinícius Júnior. Eu não consigo compreender essa ausência do Vinícius Júnior. Para mim, ele não seria o melhor jogador de 2023, mas para a Militaria, num top 5, num top 3. Até para trazer essa lista dos indicados, Julian Alvarez. Gente, o Julian Alvarez, eu acho que ainda é uma lembrança muito afetiva da Copa do Mundo, porque no Manchester City ele foi reserva, apesar de ter sido importante. Ele foi reserva. Marcelo Brozovic, o croata, que foi finalista da Champions League com a Inter de Milão. Kevin De Bruyne, o belga, do Manchester City. Haaland, norueguês, do Manchester City. Kivarati Schellia, do Nápoles, jogador da Georgia. Fez um grande campeonato italiano. Um dos grandes nomes do Nápoles nessa temporada que passou, que terminou agora no meio do ano. Lionel Messi, que agora está no Inter Miami. O Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O Ozymane, o nigeriano, do Nápoles. O Rice, o inglês, que foi campeão da Conference League pelo West Ham. E o Bernardo Silva. É o top 12. E eu confesso, para mim, é uma enxista o Vinícius Júnior não estar presente nesse top 12. Top 12. Eu acho que se você for muito exigente, o Vinícius Júnior não fica de fora do top 10 de maneira alguma. E no meu top 5, ele está com certeza. Ele está com certeza. O Messi, ele está muito pela lembrança do que ele fez na Copa do Mundo de 2023, na Copa do Mundo de 2022. Porque em 2023 a gente viu muito pouco do Messi com seu grande futebol no Paris Saint-Germain. E agora, no Inter Miami, ele está desfilando com total tranquilidade. Mas me causa muita estranheza a ausência do Vinícius Júnior dessa lista. Para mim, a gente não tinha que ter muitos brasileiros. Mas o Vinícius Júnior merecia estar nessa lista dos 12 melhores jogadores do mundo. Até para passar a lista completa também dos melhores treinadores. Pepe Guardiola, esse quase certeza que vai ganhar. É campeão da Triplice Corona no Manchester City. Simone Inzaghi, da Inter de Milão. O Spalletti, treinador do Napoli, que levou o Napoli ao título italiano. O Angelo Ipostecoglu, do Celtic e do Tottenham. E o Xavi, treinador do Barcelona, campeão espanhol. E aí os melhores goleiros. Bomo, do Marrocos, que agora está jogando no Alquilau. O Courtois, do Real Madrid. O Ederson, brasileiro do Manchester City. O De Stegen, do Barcelona, o alemão. E o Onaná, que agora está jogando no Manchester United, sendo avaliado pelo que fez pela Inter de Milão. O que você achou dessa ausência do Vinícius Júnior na lista do Top 12 do FIFA The Best, que ainda vai ser entregue? É sempre bom lembrar. O Ballon d'Or, o prêmio da France Football. Ele divulgou recentemente os 50 indicados. E o Vinícius Júnior está no bolo. Agora, a FIFA, que tem o FIFA The Best, que é a reunião dos votos jornalistas, treinadores, capitães das seleções e torcedores do mundo inteiro, deixou o Vinícius Júnior de fora dessa parada. Deixa aí, nos comentários, o que você achou dessa ausência do Vinícius Júnior. Uma última informação, ainda noticiário da seleção brasileira. Há uma expectativa muito grande para a definição de onde será o confronto contra a Argentina. Em São Paulo, o Morumbi é a grande prioridade. Em São Paulo, o Morumbi é a grande possibilidade. Manaus ainda está no páreo. E há uma terceira possibilidade que esse jogo seja realizado em Brasília. Dá para dizer que, no momento, São Paulo está um pouco na frente. Manaus em segundo plano e Brasília, como um plano C da CBF, para levar esse jogo contra a seleção argentina no mês de novembro desse ano de 2023. Eu sou Marcelo Marinho, aqui no canal da Litoral News. Você acompanha todas as notícias do futebol brasileiro, da seleção. E, é claro, eu conto com a sua inscrição, conto com o seu like, espalha para geral. Aqui na Litoral News você fica por dentro de tudo o que rola no futebol nacional e mundial. Tchau! Tchau! Tchau!